Hoje, dia 23 de novembro, é o dia nacional de combate ao câncer infanto-juvenil. Amanhã, o 2º Batalhão de Policiamento de Choque realizará um evento em solidariedade. Para quem quiser comparecer, haverá uma concentração às 8 horas da manhã na esquina das ruas Oscar Freire e Galeno de Almeida. Um ônibus com crianças com câncer partirá em um tour pelas ruas da capital paulista, inclusive passando pela Avenida Paulista. Todo o trajeto será escoltado por motociclistas do 2º Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar e também por motoclubes. O comboio segue até a sede do 2º Batalhão de Policiamento de Choque, na rua Dr. Jorge Miranda, próximo ao metrô Tiradentes, onde as crianças serão recepcionadas e presenciarão apresentações do canil e também de acrobacias dos motoclubes e dos motociclistas do 2º Batalhão de Policiamento de Choque, que trabalham na 3ª Companhia, ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Sua participação é bem-vinda e totalmente gratuita. O câncer infanto-juvenil já é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos. A boa notícia é que ele tem cura em mais de 85% dos casos. Mais informações sobre o tema no site www.dncci.org.br Você sabe para onde ligar quando houver um incêndio, uma emergência médica ou uma ocorrência policial? Ao ligar para o telefone errado, além de onerar os atendentes, estamos atrasando os atendimentos. Acompanhe este clipe produzido pelo Comando de Policiamento da Capital. Acompanhe este clipe produzido pelo Comando de Policiamento da Capital. Acompanhe este clipe produzido pelo Comando de Policiamento da Capital. Vamos agora ao quadro PM em ação. No dia 16 de novembro, policiais militares da Força Tática de São José do Rio Preto, em operação de combate ao tráfico de armas e drogas, quando que na rodovia Assis-Chateaubriand, conhecida por ser utilizada pelos narcotraficantes, abordaram uma caminhonete D20 com um suspeito. Durante a abordagem, o indivíduo confessou estar transportando drogas. Foram localizados no interior do veículo 96 quilos de maconha, cerca de 800 comprimidos para hipotência sexual, 200 ampolas de esteroide anabolizantes, 3.300 comprimidos para emagrecimento e 25 comprimidos para a prática de aborto. Outro indivíduo que dava cobertura também foi detido. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e descaminho. Dia 19 de novembro, policiais militares foram informados que dois indivíduos efetuaram roubo em um supermercado na cidade de Rio das Pedras e fugiram em um palio sentido Piracicaba. Uma testemunha acompanhava o veículo e passava o local dos suspeitos, via telefone. Foi feito o cerco onde os criminosos perderam o controle do veículo e bateram no canteiro de uma praça e foram detidos. Com os indivíduos foi apreendido um revólver calibre .32 e localizado um malote com mais de 200 mil reais. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Piracicaba, onde os suspeitos ficaram presos. Fique agora com as dicas de segurança da Polícia Militar. Dicas de segurança da Polícia Militar O síndico deve deixar o aparelho de gravação de fitas do circuito fechado de TV em uma sala trancada, da qual os funcionários não tenham a chave. Deve também cadastrar e manter atualizada a relação dos condôminos, incluindo desde a placa dos veículos até os nomes de parentes próximos para contato em casos de emergência. Aos funcionários, obedeça as ordens e normas relativas à segurança do condomínio. Nunca abandone seu posto de trabalho para atender a estranhos no portão, dando possibilidades de ser imobilizado por arma de fogo. Aos condôminos, somente desça à portaria quando o assunto lhe for pertinente, evitando expor-se desnecessariamente. Evite comentar sobre sua vida íntima, seu patrimônio e ganhos na frente de estranhos, ou mesmo de funcionários. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar, 190, Corpo de Bombeiros, 193 e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão? Proteger as pessoas, combater o crime, fazer cumprir as leis e preservar a ordem pública. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! O programa de hoje vai ficando por aqui, O programa de hoje vai ficando por aqui, O programa de hoje vai ficando por aqui,